tudo bem pessoal então vamos começar aqui mais um vídeo esse agora eu vou demonstrar como é que a gente faz para baixar aquele programa lego digital design primeiramente nós vamos colocar abrir o google a gente vai escrever lego digital designer aqui ó escolher essa primeira aqui ó muito bem ele vai abrir essa janela aqui pra gente nós vamos escolher aqui o sistema operacional do nosso computador a gente espera um pouquinho até ele fazer o download você vai instalar aí no seu computador e aí vai aparecer esse ícone aqui na área de trabalho a gente vai abrir aqui quando ele abrir o programa ele vai aparecer três opções aqui nessas abas nós vamos escolher essa primeira aqui porque aí os menus são menores fica mais fácil de achar as peças que a gente quer a gente vai aqui em free building e aí olha só que legal aqui a gente já tem aquela plataforma de montagem muito parecida com aquela que a gente usa lá nas aulas né que a gente tem que fazer agora é começar a montar eu vou fazer o exemplo aqui de um cachorrinho a gente vem aqui no menu lateral e procura as peças a gente clica aqui e ele vai abrir essa aba e vai ter uma série de componentes aqui de peças diferentes praticamente todas as peças de lego que existem estão aqui nesse programa se não tem nenhuma peça que eu estou procurando aqui eu aperto no menos ele vai fechar e eu vou em outro aqui ó esse aqui são peças redondinhas esféricas aí não tem aqui né mas no caso a peça que eu estou procurando é são esses bloquinhos aqui mesmo então é nessa primeira opção quando a gente clica em cima da peça ali no menu ele já vem com a peça se nós queremos aproximar a imagem basta girar a rodinha do mouse pra frente ó se não tem mouse pessoal tá usando aí o mouse pad mais e menos agora vou colocar mais uma peça para fazer aqui seriam as patinhas os pezinhos do cachorrinho agora nós vamos pegar uma peça de oito pontos pontos essas são de dois pontos vamos pegar peça de oito pontos vamos procurando aqui no menu até ela aparecer aqui oito pontos vou pegar branca bom agora como é que eu vou colocar ali né ela tá no sentido errado aquelas setinhas que estão aparecendo junto com a peça ali pertinho do cursor elas representam as setas que tem no teclado pessoal então a gente vai usar aquelas setinhas que tem no teclado para girar a peça estou apertando aqui o botão para a direita ea peça girando botão para a esquerda peça também vai girar ela vai girar sempre 90 graus e se eu apertar para cima ela vai tombando a peça então tá essa é a posição que eu quero agora eu vim e coloco aqui em cima pronto vejam que já está o nosso o início do cachorrinho que a gente tem que fazer como é que eu tô fazendo para girar assim a área de trabalho vocês podem vir aqui nessas setas que tem aqui na extremidade da da tela ou vocês podem segurar com o botão direito do mouse fora de alguma peça não pode ser na peça tem que ser fora e vai levando a seta do mouse para cima para baixo para os lados e vai movimentando de acordo com o que vocês acham melhor aqui o ângulo para poder enxergar o que vocês querem ver e aí se eu quero aproximar mais eu solto aqui a botãozinho do mouse e giro para frente ou para trás ou a rodinha do mouse aqui se eu quero centralizar a tela em torno de uma peça específica eu deixo o mouse sobre a peça tela aparecer assim esse contorno e pressiono o botão direito do mouse vejam que agora essa peça aqui ficou no centro a seu da zoom eu vou centralizar nela seu girar vai girar em torno dela vejam que ela fica sempre no centro da tela agora se eu quiser essa peça outra aqui como centro eu deixo ela assim destacada coloco o mouse em cima aperto o botão direito e aí agora é ela que vai ficar no meio aqui isso aqui é muito importante porque à medida que for ficando grande o que vocês estão fazendo vai começar a ficar fora da tela e aí vocês não vão conseguir visualizar direito então vocês podem mudar o centro de rotação fazendo isso agora nós vamos colocar aqui uma cabeça no cachorrinho lembrando que isso daqui é uma coisa bem abstrata é claro que aqui tem peças que tem olhinhos desenhados cabeças de animais tem uma série de peças por exemplo essa daqui ó que tem já até um olho aqui ó mas só que a idéia não é essa a idéia é que a gente faça algo o mais abstrato possível porque eu quero que você desenvolva sua abstração então se a gente ficar pegando coisas meio prontas né pecinhas com olhinhos pecinhas com boquinhas isso aí não vai ser tão interessante pra gente agora bom vocês estão vendo que eu selecionei uma peça aqui que bom não quero usar ela né que que eu faço já peguei ela como é que eu faço bom eu posso trazer o mouse pra cá e selecionar outra ou eu posso simplesmente aqui tô com a peça errada ainda eu posso apertar a tecla del do teclado procurem aí que vocês vão achar ou então eu posso vir aqui eu largo a peça aqui em algum lugar da área de trabalho e selecione esse x aqui que tá aqui em cima e clico na peça que eu quero apagar só que vocês não podem esquecer de voltar aqui ó o modo de seleção porque se vocês não saírem do modo seleção vocês vão querer se mexer em alguma coisa aqui e vai apagar ó e apaguei e agora né como é que eu faço apaguei que eu não queria bom eu saio aqui desse modo pra apagar né volto pro modo de seleção e aperto aqui ó pra voltar e aí a peça que eu apaguei voltou lá pro lugar que ela estava agora vamos colocar uma cabeça aqui no cachorrinho vamos imaginar aqui que isso aqui seja a cabeça do cachorrinho não está muito parecido né com o cachorro isso aqui mas como é que a gente faz para deixar mais parecidos vamos colocar as orelhinhas talvez se a gente colocar as orelhinhas vai ficar mais parecido né então vamos procurar uma peça dessa de dois pontos branca também vamos colocar aqui aqui pessoal tá aqui o cachorrinho bem simples não tinha como ser mais simples que isso então tá aqui ele ó legal né bem no meio do tabuleiro então vamos fazer uma casinha aqui ó agora eu vou ensinar um truque pra vocês eu posso pegar e ir fazendo todo toda a casinha pecinha por pecinha né mas também tem uma ferramenta aqui muito legal que é essa ferramenta cloning tool e vou clonar aqui ó abri uma janelinha fico segurando o botãozinho direito do mouse e puxando até abrir uma janela que pegue todas as peças que eu quero e aí eu vou pegar esse clone tool de novo vou selecionar aqui e vou girar vou girar a tela também né olha lá e vou levar aqui atrás ó vejam que agora tá faltando uma peça três pontos para fechar aqui a parte de trás nós vamos agora pegar um bloco de três pontos de largura duas linhas de pontos né então ele tem seis tá aqui ó tá aqui ele ó vou colocar ele aqui ó pessoal pronto olha só já fiz a fundação da casa tá ali ó que que falta fazer agora gente levantar essas paredes aqui né abre a janelinha em volta cuida para não pegar coisa mais lá se eu fizer mais aqui vai pegar o cachorrinho junto lá ó eu não quero quero só a peça aqui lembrando que ele só vai selecionar peças que fiquem totalmente dentro desse quadro ó vejam que aquela ali não tá ó eu tenho que puxar pegar pra fora aqui se eu fizer assim ó fica faltando uma ali também então eu tenho que selecionar todas a gente vem aqui no clone e já consegue ó colocar ali em cima vamos agora novamente no clone a gente seleciona aqui ó e ele já entendeu que eu quero pegar ali ó vamos levar lá opa às vezes é um pouquinho difícil a gente não consegue colocar a gente muda o ângulo da câmera até a gente achar um jeito aqui que ele entenda o que a gente quer fazer um pouquinho difícil mas é assim mesmo a gente vai procurando até achar ó consegui aqui pronto ó aqui tá o paredes já da casinha prontas tá mas professor eu não quero não gostei que fique tudo amarelo não você também pode escolher a cor por aqui olha só você seleciona o bloco eu quero mudar a cor desse bloquinho e venho aqui ó nessa latinha de tinta clico na peça e clico na cor e assim eu consigo mudar a cor dos blocos como eu quiser e agora vamos começar a fazer o telhado dessa casa aí né eu vou colocando essas peças aqui vou usar essa ferramenta aqui de clonagem que vai ajudar muito bem se você quiser selecionar algumas peças tá meio difícil de pegar ela você pode clicar ficar segurando control e selecionar peça assim clicando nela mesmo e aí vem aqui aperta no mais pronto ó é isso aí vou fazer a mesma coisa ali né ó seleciono aí você pode também usar a ferramenta de clonagem direto pecinha por peça e fica até o critério agora a gente volta lá eu vou centralizar aqui para ficar mais fácil agora a gente vai fechando a parte de cima pronto eu vou copiar isso daqui ó vou ficar segurando o control e vou apertar em todas as peças que eu quero copiar e aí vou apertar no clone aqui ó e vou colocar aqui olha que rápido aqui dá pra pegar de novo ela colocar aqui em cima vai dar certinho pronto a nossa casa tá pronta a gente ainda pode arrumar isso aqui na frente colocando uma peça dessas aqui ó você pode fazer na cor que você quiser se quiser colocar uma janelinha a gente vem aqui seleciona essa peça e deleta ela e aí a gente pega uma peça menor aquela ali era de 8 né a gente pega uma peça de quatro pontos olha lá já fiz uma janelinha lá no lado ó se eu quiser fazer do outro lado a mesma coisa tá bom pessoal tem uma coisa bem legal que vocês podem fazer também depois que vocês desenharam o projeto vocês vêm aqui em cima ó no building guide mode ele vai criar um modo guia né vai criar um tutorial para vocês montarem isso daí olha que legal vocês vão clicando aqui no next brick e ele vai mostrando o passo a passo de como é que vocês vão fazer para construir aquele projeto ali e isso aqui pessoal essa ferramenta é muito importante esse programa porque é o que a gente usa lá na robótica para projetar nossos robôs então você aprendendo a mexer aqui nesse programa você já vai estar aprendendo um conteúdo que depois nós vamos ver novamente lá na robótica bom olha só que legal do jeitinho que a gente tinha feito lá ele está fazendo ali mostrando como é que faz passo a passo como é que junta as partes e agora o cachorrinho ó e aí tá ali ó como a gente tinha feito lá vejam que legal então pessoal divirtam-se eu gostaria de ver essa atividade eu gostaria que quando você terminar de fazer e coloca lá no grupo para a gente olhar então é isso aí pessoal não esqueçam de se inscrever no canal para que vocês possam receber as notificações e quando tiver vídeo novo e a gente vai fazendo agora as nossas atividades eu vou colocar toda semana alguma coisa nova e vou tentar colocar mais de uma vez por semana um abraço para todo mundo é isso aí